10h56, vamos chegando aí em Serrinha 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 Não é tão longe, não Não é tão longe É a alíquina Serrinha 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 É o outro lado, mesmo que você tem mais Boa noite. Vamos lá. 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 A nova Edison Turismo Parece que aqui é o pano do Afonso A CIDADE NO BRASIL 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 Refrigerante demais, eu não gosto de refrigerante. Eu trago suco e não quero beber suco, quero beber refrigerante. Aí, galera, você viu aí o ônibus por dentro, né? Algumas numerações aí estão quebradas. Da poltrona o passageiro ficou meio perdido ali porque não estava achando a numeração 21. O encosto de perna não tem, só tem para os pés. Eu achei que o meu estava quebrado, mas depois terminei achando aí. Eu acho que ainda aqui, nessa linha aqui, a rota ou a cidade só deveria sumir aí, viu? Que a regional, a regional só por água abaixo esses carros aí. Só por Deus. É isso aí. Aí eu acho ainda que a cidade só e a rota deveria fazer essa linha aqui. Os ônibus da regional tá bastante judiado aí, né? Tava usando aqueles DD lá pra nada. Fizeram propaganda enganosa daquela vez que eu viajei. Olha a movimentação aí da BR. Olha a movimentação aí da BR. Aí termina nem eu entendendo o que eu acabei de falar aí. E aí E aí E aí E aí Bem-vindo um G6 aqui, ó. A empresa aí não dá pra identificar. E aí E aí E aí E aí E aí 11h47, vamos deixar um ponto de apoio aqui de... Serrinha Arrubi lá, Pedro. Mãe do 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 Pedro. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Meio dia e cinquenta e nove. Jorrinho Essa é a cidade que meu estilo Vem sempre passear Os que moram em Salvador Fala que aqui a água é quente Aqui que na isa morou Aqui que na isa morou Estou passando na piscina Ali a piscina De água quente Aí que é a água quente para ir E aí 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 1 e 8 Chegamos aí Em caldas do choro E aí 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 Olha o tamanho da rodoviária daqui Tem uma rodoviária daqui, parece mil quartos, olha o tamanho da rodoviária Olha o tamanho do meu quarto a rodoviária Caldas dos voos A de Tucano é menor ainda 1 e 12, vamos deixando aí eu terminar a rodoviária aqui Caldas do Jorro A cidade é bonita aqui também Só merece uma rodoviária aí melhor Só merece uma rodoviária aí melhor Música Tem uma rodoviária ali Tem uma rodoviária aqui . 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 Pessoal, as estradas aqui estão precárias Desde quando nós pedimos lá de Aracim As estradas estão assim, cheias de buraco Está frio o negócio aí 1 em 24, estamos próximo aí de Tucano E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só mais uma cidade bonita. E a rodoviária, só Deus na causa. Eu falei que a rodoviária de Caldo do Jorro é meu quarto. A daqui de Tucano é meu banheiro. Tchau, tchau. 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 Tchau.